Rapaz, o que que é isso, minha gente? Que chuva é essa, né? Arruma um guarda-chuva, porque o Sermão tem coisa... Tem um pessoal aqui com um negócio de tecnologia aqui no estúdio, arrumando aqui um negócio de um robôzinho. É a prova d'água essas coisas, meu filho? Hein, Glauco? É a prova d'água isso? Não vai dizer isso aí dessa TV hoje, enquanto a chuva não diminuir, né, Glauco? Olha aí, você que está acompanhando, pessoal. Hoje tem um seminário de tecnologia, de informação e comunicação e gestão pública. Acertei? Acertei direitinho. A gente vai fazer uma entrevista hoje. Pessoal da robótica aqui, mas está todo mundo correndo d'água, viu? Porque o negócio aqui não é a prova d'água, não, né? Eu sou a prova d'água. Eu sou doce, mas eu não sou açúcar, eu sou de chocolate. Chocolate não derrete com água. É mais ou menos assim que funciona. Bom dia, gente! Um ótimo dia pra você, que a partir de agora vai acompanhar aí essa 1h40min, 1h30min, 1h35min de programa da comunidade. Estamos aqui, estamos a posto, esperando pelo seu contato, esperando pela sua comunicação. Você que tem do outro lado pode participar conosco, pelos nossos telefones, 3307-3951-3307-3952. Eita que a chuva engrossou! Nosso WhatsApp também está conectado com você que está aí do outro lado. É 99153-7959. A gente está aí esperando pelo seu contato também, pelas suas fotos, pelo seu vídeo. Ricardinho, melhora o meu retorno aqui, porque eu não estou mais nem me ouvindo, tá? Melhora aí, porque eu não estou me ouvindo. A partir de agora, deste momento, agora... Oi, teste! Teste, Márcia, fale alto! Fale alto, porque São Pedro hoje está lavando a casa. São Pedro já puxou os móveis de um lado para o outro, já trocou a lâmpada, porque já deu até relâmpago aqui, e agora está lavando a casa, né? Vamos lá, porque hoje é dia de faxina lá em cima, viu, minha gente? Agora está o show, agora eu estou ouvindo tudo, estou ouvindo até o meu pensamento. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, participe conosco. Quem está comigo aí, a Ingrid, Guinde, tem vídeo hoje, Guinde? Olha, você que está aí acompanhando a gente, hoje a gente tem vídeo de beijos. Fica ligado aí. A Camila e o Gustavo. Camila e o Gustavo, do Rio Piorini, mandou beijo para a gente nesse nosso WhatsApp, que você sabe que você pode manter esse contato direto conosco, e eu adoro esse beijo, peixinho, o coração explode. Camila e o Gustavo, do Rio Piorini, e o outro é o Vinícius, lá do Coroado. Vamos ver como é que está esse beijinho molhadinho hoje, porque hoje está molhado, está tudo molhado hoje, nessa chuva toda, viu? Solta para mim primeiro a Camila e o Gustavo. Quero mandar um beijo para todo o pessoal do agora! Olha! Vamos lá! Tirar uma pessoa da mão, veio o coração explode. Meu Deus, Vinícius, gostosura! Esse Vinícius, esse Vinícius é uma gostosura! Vinícius, se eu estivesse aqui, Vinícius, eu pegasse para a barriga assim, estava assim, olha, estava assim, com todas as minhas duas mãos, assim, assim, logo avisando. Vamos mandar beijo, peixinho, coração explode, para todos vocês, que hoje literalmente está com esse trovão, né? Hoje literalmente está assim, porque está chovendo muito. Isso aí é para a sua banda, mas aqui para a banda Centro-Sul da cidade, aqui para Nossa Senhora das Graças, está chovendo demais. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando. E aí, Carlinhos? Posso ir ali, Carlinhos? Posso, né, Carlinhos? Carlinhos já deixou tudo preparado aqui. Nós temos agora premiado de hoje. Hoje nós temos Reverso, que está aqui em minhas mãos, aqui para a câmera do Rui. Você quer ganhar uma superprodução, tanto masculina quanto feminina, você pode ligar para o 3307-3951-3307-3952 e participar conosco do nosso agora premiado de hoje, valendo R$ 100,00, da loja Reverso. Então, o que você vai fazer? Você vai ligar e na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer o quê? Reverso 92. Repita, Ricardinho. Repita! Reverso 92. Um grande beijo para a Lei de Nascimento, que é a dona da Reverso 92, que sempre está com a gente aqui. E principalmente na hora que você vai comprar a sua roupa, seja ela masculina, seja ela feminina, você tem, você conta com o know-how da Lei de Nascimento, que é uma pessoa que sabe tudo de moda e deixa você lá muito impecável, é o seu jeito reverso de ser. Então, na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer reverso 92. Ok? Sim! Repita! Reverso 92, seu jeito reverso de ser. Será que tem que dizer a frase, Ingrid? Tem que dizer até a frase? Reverso 92, seu jeito reverso de ser. Não, é porque eu estou me olhando no retorno, o retorno está com delay. Aí eu já tenho o meu delay, ó, Entendeu? E agora eu estou com delay também ali na TV. Ninguém sabe o que é delay, né, minha gente? Um dia vocês vão saber. Quem vem aqui para o programa da comunidade sabe o que é delay. Depois eu vou explicar para vocês, que estão aí do outro lado acompanhando a gente. O nosso WhatsApp está conectado com você para você mandar o seu recado, mandar sua denúncia, mandar seu beijo, mande seu contato conosco. O nosso WhatsApp está ligado com o organizer Miria Josemar, que está lá direitinho acompanhando a gente aqui, viu? Vamos lá, você que está aí do outro lado, vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje. Você pode participar conosco pelos nossos telefones e também fica muito bem informado com o que está acontecendo na cidade. Na roda policial do programa da comunidade, a gente traz as notícias de Parintins. Homem mata a ex-companheira com mais de 12 facadas e depois tenta suicídio. Tentou, não consumou o suicídio. O Dadeu de Souza vai trazer outras informações para a gente que está acompanhando aqui as notícias da capital e do interior. E também do interior, a gente vai trazer os últimos preparativos para as eleições de 2016. Nossos correspondentes contam como está o trabalho por lá para essas eleições de 2016. Em alguns desses municípios, é a primeira vez que vai ter a biometria. Então, a gente está muito ansioso para que dê certo, vai ser muito mais rapidez. A possibilidade de fraude no voto vai ser quase remota, porque quem vai conseguir fraudar uma digital, né? E hoje a gente vai trazer Manacapuru, Presidente Figueiredo e Parintins. Como é que está lá o andamento desse trabalho todo das eleições de 2016? Hoje é quinta-feira, hoje tem pódio com o magrelo Emir Fadu. É, e a gente vai trazer hoje o jogo do Nacional que ganha mais uma vez e mantém a liderança do Barezão. O agora, desta quinta-feira, você que está aí acompanhando a gente, já está no ar, a gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí, não sai daí.